Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Você vai ver em breve que Esther vai viver um grande drama em fina estampa ao realizar o seu sonho de ser mãe. Acontece que ela será enganada pela doutora Daniele, que vai usá-la para gerar o filho do seu irmão falecido, o Guilherme. Isso vai causar a maior confusão na vida de Esther. Nesse vídeo você fica sabendo de todos os detalhes. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está achando da novela? Você quer que ela continue mais lentamente ou você já está ansioso para ver a segunda fase de amor de mãe? Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Em breve você vai ver que Esther fica grávida na novela fina estampa. Ela acredita que a fertilização in vitro foi feita com óvulos e sêmen de doadores desconhecidos. No entanto, a médica Daniele Fraser usou o sêmen do irmão, o Guilherme, já falecido, e um óvulo de Beatriz, a sua secretária, antiga namorada dele. Quando a filha de Esther nascer, ela vai viver um grande drama porque Beatriz vai entrar na justiça para tomar a menina dela, a pequena Vitória. Esther vai ficar sabendo das condições em que a filha foi gerada. Pressionada por Bia, que não para de perseguir a estilista e também a criança, Daniele vai contar tudo a Esther. Ela fica horrorizada com a frieza da doutora, a expulsa de sua casa e ordena que ela resolva a situação com Bia, pois não vai admitir perder sua filha. Depois disso, o caso toma grandes proporções e acaba parando na justiça. É que Esther se desespera e decide fugir para ficar com a filha. Ao ser procurada por uma repórter, a estilista se desespera e resolve sequestrar a própria filha. Tanto que certa noite, Esther, que a essa altura já estará namorando com o Guaraci, vai fugir com a criança para um local ignorado, abandonando o namorado e o seu trabalho na Fio Carioca. A fuga e o envolvimento com a polícia vão complicar a situação de Esther. Por causa disso, Bia vai conseguir a guarda temporária de vitória na justiça e, com apoio de policiais, ela vai arrancar a filha biológica dos braços da mãe, que lhe deu a vida. Mas me conta aí, o que você está achando de fina estampa? Você está gostando ou você já está ansioso pela volta de amor de mãe? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, o meu muito obrigado. E até a próxima. E ativar o sininho de notificações. 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 E ativar o sininho de notificações.